Sou o Ladilson Manoel, para quem já me conhece, para quem não me conhece, sou o Caio Castro. Somos parecidos, né? A Todama também achou. Senhoras e senhores, quero pedir primeiro aplausos para os meus convidados. Orlando Capata, Sargento Apito, Nelson Vemba, eles que vão fazer a festa conosco hoje. Quem está aqui pela primeira vez? Três, seis, quase quinze pessoas, ou quinze pessoas. Antes de irmos para o espaço na grelha, que deve ser que trouxe vocês para aqui hoje, vamos ter stand-up comedy com os meus colegas e depois vamos para o espaço na grelha, que temos hoje o convidado, o Elvince, que ainda não chegou, o táxi é difícil. Ele deve estar à espera do táxi na paragem, ele deve estar no engalfamento preso. Essa é uma noite de stand-up comedy. Vocês que estão aqui pela primeira vez mais, já tiram outro show de stand-up comedy, né? Aqui o casal já é outra pessoa que está aqui pela primeira vez. Também é o primeiro show de stand-up comedy a assistir. Todo mundo que veio pela primeira vez, levante sua mão de novo, por favor. Stand-up comedy é isso, o humorista soube aqui, vai falar, vai nos fazer rir. Então vocês não precisam rir se não está bom. Mas se está bom é um para rir, ri mesmo, de verdade, não tenha preconceito, viemos todos aqui para rirmos. E se você gostou mesmo muito, ri, aplaude. E se gostou para caralho, ri, aplaude, atira mil coisas aqui no palco. Brincadeira, brincadeira, não precisa aplaudir. Mas muito bem, vamos dar continuidade. E vamos dar continuidade com um dos meus convidados, que vai ser o primeiro no palco para vos aviantar com mais um pouco de stand-up comedy. E eu quero que vocês recebam ele com fortes aplausos. Orlando Capata! É uma alegria muito grande estar aqui. Se bem que hoje é um dia diferente para mim, porque... Desculpa, eu estou a investir num segmento humorístico já um bocadinho diferente. Ultimamente não tenho escrito muito stand-up, tenho trabalhado mais no improv, que é improvisação. E também tenho trabalhado na escrita de anedotas e tudo mais. E faz favor, riam, quem não rir, vou lhe disparatar, né? No fim. Já. Não, não precisa bater palma, porque... Se não está aqui, não está. Não há nenhum problema. Não, solidariedade, por quê? Já, não, porra. A sério, eu sempre estou falando em solidariedade, meu. Olha, se é um momento que eu não espero solidariedade, é depois de um sexo mal feito. Homens. Nada, não espere solidariedade da mulher, depois de uma cena que você sente que não, não estava bom, eu não fiz bem. Diga-me assim, filha, seja sincera comigo, me diga, iá. Porque é uma sensação muito estranha, depois de uma cena que não funcionou, né? E normalmente é o quê? Depois de uma ejaculação precoce. E, iá, nem quem é homem sabe que... Fica uma cena assim bem estranha, ela não trata a dizer nada, mas... Tu te sentes no direito de justificar, boé, tipo, hoje tive um diabo apertado, hoje... E, iá, não te perguntou nada, você também é pai, iá, também não comi nada, iiii... Ansiedade, iá, é mais fácil... E o chato, pelo menos a mim, o irritante, o irritante é a postura da mulher. Não, eu te entendo. E, iá, mas... Já há seis meses que me dizes isso, entende? Iá, isso não é entendimento, não, isso... E há outra coisa também que me ocorreu. É incrível. Tu podes ter cabeça grande, não tem problema. Podes ter barriga grande, não tem problema. Podes ter pernas compridas, pernas grandes, não tem problema. Mas se tiver pênis pequeno, tens problema. Epa, porra, eu estou a falar da minha realidade, caramba. Não, a sério, meu. Eu tenho o pênis mais estranho do mundo. Quem está aqui e está a tentar apaixonar-se por mim, esqueçam. Então vai ter que ir. É assim, o meu mambo é interessante. Ele repousou uma brincadeira assim, fica parece camisinha dobrada. Eu não me lembro, desde a infância, eu não me lembro da infância, ter tomado banho com outros rapazes, estão sabendo? Como, Orlando, acabamos de jogar, vamos lá tomar banho. Não, não, não quero ainda agora. Agora ainda não, pode ir, eu depois tomo banho. Mas o que eu gosto é, na hora certa, né? Ele estende-se, né? É uma coisa que se abre. Eu falei com o condutor, ele disse-me, olha, tu tens o pênis mais elástico, tens a ver, achei isso espetacular. Mas a coisa que é mais chata, é fazer a mulher perceber, logo à primeira vista, que você tem o pênis mais elástico. Porque está aqui naquela cena do vamos, o vamos, o vamos. De repente, quando a reza o mambo, está-lhe a cena. E, já, você agora tem que... Olha, ele é mesmo assim, mas ele... Ele depois estica. E depois ela tem que fazer massagem, né? Depois vem aquele, ela tem que fazer massagem até ele chegar no estado dele normal. Porque eu, pronto, eu não uso muitas coisas que muita gente usa. Então, eu não consigo... A minha maneira de excitar-se é incrível. Eu só excito-me como mulher inteligente, está vendo? Só, é assim. Mulher, que acho que eu esteja realmente excitado, tem que ser inteligente. E, já, eu posso estar muito... Vai lá, posso estar ereto, ainda assim, não estar excitado, ok? É para tu aqui revelar coisas que não devia eu, até tinha que contar anedotas. Mas alguém falou aqui, agora eu vou ter que ir por esse caminho. E, já, aconteceu, por exemplo... E, pá, estou ali naquela cena dos abraça-abraça e, de repente, ela... Ela vai dizer, assim, uma barbaridade do tipo Orlando, estás muito sério? Surra um pouco. E eu, calma, tu queres dizer para eu sorrir? Querias dizer, Orlando, sorria um pouco. Não, não vamos mais ter sexo. Não, não vamos mais ter sexo. Insisto, próxima quinta-feira, dois aqui, Centro Cultural do Rangelo. Obrigado. Mais aplausos para o Orlando Capata, por favor. Mais aplausos para o Orlando Capata. Dando continuidade, eu queria falar uma coisa. Queria ligar algo ao que o Orlando disse, mas já não lembro bem o que ele estava a falar. Acho que é algo sobre ser feio, ou murchar, ou o que é, ou algo assim. Já não lembro bem. Mas estava a falar, está bem, por ver se tem esse tipo de coisa. Tem que ser tipo eu. Você já é feio. Tem que falar que tem mambo pequeno. Você, quando é feio, tem que caprichar em outras qualidades. Tem que ter outras coisas para recompensar. Tipo eu. Sou o meu. Mas você, está vendo? Que é feio. Não vou escolher aqui um. Tem muitos. Mauro Partão acompanhado. Se calhar ainda nos deram sim, não posso estragar tudo. Você, quando é feio, procura estudar, se formar, saber falar, vestir bem, ter dinheiro, mas como uma coisa não tem nada a ver com a outra, vai continuar mesmo feio. E eu gosto muito, nas minhas pedras, falar que eu sou feio, eu sou feio. E teve uma época que eu ainda tinha namorada, há muito tempo atrás. E ela já me falou, ela disse, eu não gosto quando você nas pedras fica falando que você é feio. Eu falei, mas só. Mas eu não gosto. Mas eu só falo verdade. Mas eu não gosto. Falei, já aceitou o problema. Vamos na ótica, faz consulta. Mas já. E ela me falou, não, não fali isso. Os olhos de Deus, todo mundo é bonito. Eu falei, não. Se nós somos imperfeitos, conseguimos ver quem é feio, quem é bonito. Imagina Deus que é perfeito. Vamos receber aqui o meu próximo convidado. Senhoras e senhores, aplausos para Sargento Apito. Pessoal, boa noite. E para quem não me conhece, meu nome é Sargento Apito. Estava aqui o Orlando. O Orlando fala em condições. Né? Porque é feio. O Ladilson também mais ou menos. Porque é feio. Eu porque sou bonito, não consigo falar assim bem. Então, tem algumas qualidades ou quantidades, conforme ele estava a falar, que eu não consigo quantificar. Mas assim, o meu conto aqui, o Nelson Vemba, atualmente está postando muitas fotos a Manguitá. Para lutar, tirar barriga. Meu irmão, isso que você tem é mesmo baixo. Aí é só te xeringar. A barriga vai bajar. Você vai naquela, já vou, Nelson. Uma xeringa mesmo, te mandar aquela brincadeira, a cabaça no ano, trá! Você vai ver todos os leitos a sair. Meu irmão, você pode ir no giro. E está em não sei quantos meses. Gilmar já está grosso, ele nada. E depois do mais agravanto, tem que os gás canhenses. Está bem? Sobretudo os famosos. Os canhenses, normalmente, quando vão no boda, posam com um copo. A posição do canhense é só um. E o canhense inteligente, ele pode entrar no boda no período das 18, chega a 20, 21, 22, até 23, e 5 horas, ele sempre, nessa posição. O inteligente. Mais burro. Eu aqui não vou falar não, mas porque, aqui o que está, manguitá, que é Nelson. Então, eu vou falar Nelson. Nelson, assim, você bada no boda, eu vi Nelson no boda, chegou já, está vendo? Saiu do giro, bem grosso, pausou. Dá para fazer barulho. ele disse, você pode ser pausado, mas toma, também pequeno. Conforme disse, o bom conto aqui, não estava falando, eu fiquei pequeno. Meu irmão, cala só. Ele se te deu atrás, eu nunca, neva. WhatsApp. O Nelson, assim, você bada no boda, por exemplo, chega no boda. Ouviu, Nelson? Chegamos já no boda, Nelson bem pausado. bateu 22, ele mandou caneca mais caneca, caneca mais caneca, caneca mais caneca, estou vendo a Nelson posição, estava a trocar. Quando bateu 4 horas, não é só ficou estragado? Cá enche. Eu bato. Boa noite, mãe. Desculpa, eu sou portuguesa. Não? Mas eu já fui lá em Portugal, pá. É verdade, eu quando cheguei lá em Portugal, eu fiquei estupefactamente, factante. O cão de Portugal, cão, nome de cão de Portugal, Nelson. Tiago. Constantino. Leonardo. Nome de cão, é nome de grande figura aqui no nosso país. Eu falei, sim. Sim. nome de cão. E depois, é que os cães mesmo de Portugal, são mesmo intelectuais. Cão de Portugal, ele sobe no sofá, fica brincando no sofá, que ele... Ouve lá, pá, ouve lá. Nelson, Nelson, tu não podes brincar assim, pá. Se tu continues assim, eu te ponho de castigo. Tu vais ficar de castigo e não vais jantar. O cão também... Dá gosto. Agora nós, Bobi, Laika. A Madonna. Outro cão de pobre, que... Não sabe, esse mesmo criou cão, é? Bobi. Bobi entra... E Bobi... Maxi. Bobi entra no quarto, sabe? Caga na sala. Você lhe fala, Bobi, sai. Bobi, sai. Calma, tumbo. Olha, eu estava com a noite e dia, e a noite e dia cantou aquela música, abre o livro, sem maldade. Responde mesmo. Sem maldade. E eu contava com a noite e dia, eu lhe falei, noite e dia, você cantaste essa música por quê? Ele me disse, não, apitou quando essa música para incentivar o povo fazer leitura. Porque quanto mais quadro formado tiver no país, melhor. Só que tem uns indivíduos que lhe abrem mesmo o livro, mesmo, agora para fazer tal a leitura, não aguenta. E tem aquele camarada que tem mesmo lapiceira, mesmo preto, grosso, mesmo, sem de tinta, que não vê o livro do vizinho, aqui está assinando. Depois tem um que já não grita quando dá fazer leitura. eu só... Está vendo? Mas também é bom, porque o nosso senhor quando fez, fez cada livro com lapiceira dele. Mas tem uns tipos de livro que no bairro todo mundo já leu lá. E depois daquele maturbo, você pega só teu livro por engano, aquele que tem mesmo boa mente, mesmo grosso, mente, cabeça grande, raio das páginas dos dois livros, pega na brincadeira do livro, abre, pega na letra, começa a lamber a glã. Obrigado, obrigado, sargento Apita, muito obrigado. Obrigado. Eu preciso ser, acalmem os ânimos, porque eu tenho algo muito sério para falar. Vocês sabem que nem sempre eu contasse fazer o humor, se fala a verdade, não é? Teve aqui a tentar de famar o meu nome. Eu gostaria de falar primeiro que nem pelo fato de ser solteiro que eu bato punheta. Eu bati até quando tinha namorada. Então não vale a pena ocupar nem a minha solteirice. Mas qual é o mal? É o quê? Quem nunca bateu punheta que matiu o primeiro sabonete? Não, bato mesmo. Sem vergonha, sem vergonha, o meu caro falou bato. O bato, o bato, o daquele que a dama me fala tá vivo, vai bater já uma de aquecimento. Mas uma estratégia, se você quer ver, olha, essa estratégia aqui, eu já uso há muito tempo que me fez ter namorado até agora. Já marquei uns 4 ou 5 compromissos. Se você, se você quer ter certeza, se gosta mesmo daquela dama ou se você lhe quer mesmo, antes de banhar, bato uma. Se você se sentiu de preguiça depois do banho, você não quer aquela dama de verdade. Se você ainda aí, aquela é mesmo ela. Mesmo depois de bater, se você ainda tiver vontade, base naquela. Não, mas sou muito grativo, eu. Se eu nunca bati no avião, tenha medo, se cair, como é que é uma panha? E na igreja? Não frequento, mas obrigado por mais uma opção de local. Se alguém se encontrar comigo numa igreja, qualquer, já sabe. O que eu procura? Não me siga se eu for ao guarda de banho. Eu sou o Quiletino, então a minha vizinha bem ignorante, bem bonita, eu só olho, eu digo, você não sabe o que eu te faço. mas muito bem, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade, vamos receber o meu terceiro convidado antes de irmos para os passos na grega, senhoras e senhores, aplausos para o Nelson Vemba. Aplausos para o Nelson Vemba. você já sumou, já tem, e ela te fala com força, amor. Parra! No teu coração, você já está mesmo cansado, e quando eu falar com força, te bate, com força, amor, com força. Agora você é filho alheio. E o homem também é burro. Não consegue falar nada. E a mulher também tem umas perguntas que te fazem. Não é naquela hora, manas. Você está lixado. A mulher... Não! 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 Porra! Mulher chegou em hora de fazer. Mas não estou a sentir. Não está a sentir? Não está a sentir? Homem. A mulher tem aquela... Está me doer, está me doer. E está fixe. Você fala, amor. Compreende, amor. Está bem. Vamos, então. Ouve muita posição, ok? Mas não, Gi. Está em uma posição que já está descansado. A perna está te doer. Está tremendo a câmbria. Você... Amor, vamos mudar. Vamos, vamos, vamos. É que você tem muitos rapazes com o problema que nós resolvemos saber onde é ali. Tem muitos homens aqui com problemas mentais. O cara... É lá no ato. Meu irmão, fala a verdade. Porra! Você tem uma namorada que pesa 90. Você pesa 50. Ela te senta no colo. A tua cara é alegre. Para quê? Não faz isso. Porra. Amor, estás pesada, sai. Porra. Ui, a minha namorada... Ou não. Nós temos o que parar desse hábito. e mulher assim na vez dela ela não aceita não como resposta mulher você anda atrás dele ele conquista, ele conquista, ele conquista pode ser um ano o homem vai andar atrás de uma mulher e a bruxa que você está atrás dela um ano inteiro ela vem te visitar não fica já no quintal nada passa mesmo no teu quintal, passa a tua sala vai mesmo no teu quarto senta na tua cama isso aí lhe aconteceu senta no teu quarto você, porra, fala não Samuel hoje veio até aqui no quarto é hoje tenta achar qualquer mambo como lhe tem palavras você começa a tentar ela depois de repente para de se mexer, ela sabe que vai te matar para de se mexer, engosta num canto tá bom, se queres me esforçar, esforça porra, meu irmão da forma que você paralisa e ela não para por aí assim que você paralisa, ela te manda outra não é isso que queres então se queres, vai você é desse jeito que vai te satisfazer vai você só conseguiu, sai assim não é isso não é isso, caralho, estás tenso, é isso, meu? é por aí que eu fico a pensar mas por que que nós toleramos isso tudo meu irmão, o que que faz um homem andar atrás de uma mulher um ano? tensão tensão porra, só tensão mesmo um pouco de amor não, mas é incrível, meu irmão eu agora não quero, quero, não quero basta, porra, minha irmã porque mulheres também estão assim ela acorda de manhã com os apetites dela falando não, hoje vou dar e elas conseguem chegam na puta da noite começam a girar quando encontram já uma dia que ela quer passarelas agora contigo, meu irmão por isso que você não está a entender nunca te vê em nenhum sítio boa tarde, querido você não está a entender está te fazendo eu me estou desmambo quando vê eu me estou te dormindo no fim da noite, meu irmão normalmente se você já pensar não, eu vou essa vez sou forte sou craque ele é que queria, meu irmão meu irmão vamos, eu sou com mais dama não desistir dos nossos assuntos obrigado mais aplausos para o Nilson Vemba por favor olha Nilson mandou mais um para ela para ele nada nada que nós estávamos a ver está beneficiado do oxigênio ela está consumindo fino ele está consumindo muito oxigênio esse casal não é a primeira vez que está aqui é um casal já da casa praticamente eles estão sempre aqui ele quando marcou com ela falou olá vamos sentar naquelas cadeiras de frente ele vai saber aqui não tem mesa ele vai saber pedir algo que se come estás a ver aqui depois não tem algo para pousar depois, depois quando chegaram nós tínhamos um bom lugar para sentar para sentar vamos com mesa sentar vamos aqui quem pateça desculpa agora está aí não vou falar nada ela falou para pedir o que quiser oi a partir de hoje brancas pagam o dobro não consome não deixa aqui dentro deixa o suficiente aí tá bom não tá bom